Música Oi todo mundo Gente, gente, mais um Jornal Nacional no ar E ó, um recado pro pessoal de Curitiba Dia 15 de outubro, segunda-feira A gente tem um encontrinho lá, isso mesmo Vou estar em outubro, outubro não, já estamos em outubro, bicho Mas segunda-feira agora, dia 15, vou estar em Curitiba E temos um encontrinho marcado Eu fiz uma enquete lá no Twitter pra saber um local pra gente fazer esse encontro E ganhou o Jardim Botânico Mas assim, as previsões estão de chuva E a gente não pode, né, ficar se molhando pra não ficar doente Afinal de contas, no outro dia nós temos o show da Camilinha Então assim, gente, o local mais próximo, pelo menos porque eu não conheço Curitiba, né É o Shopping Barigui Não sei nem se pronuncia assim, se fala assim Mas vamos fazer um encontrinho lá Shopping Barigui Barigui É... Barigui Às 3h30 da tarde na Praça de Alimentação Eu fiz um encontrinho em Recife na Praça de Alimentação de um shopping Foi maravilhoso Aqui em Salvador a gente fez no ar livre, foi legal também Mas eu acredito que se tivesse sido no shopping poderia até ser do melhor Porque é mais confortável, mais seguro também, né Tá num lugar fechado, com segurança Então assim, eu espero muito que se você for de Curitiba Se for um imundinho aqui do canal Você compareça, pra gente poder conversar um pouco, tirar algumas fotos Vou fazer um sorteio também de camisa aqui do canal E é isso, e ó, o pessoal de Curitiba que foi pro encontrinho Não sei se Curitiba tem traquinas, mas eu queria muito que alguém mandasse um traquinas pra mim Oi, eu sou o Luiz, e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo como tem outros vídeos Já curte esse vídeo também Gente, meu Deus do céu O jornal de hoje, gente, como é que não vai falar Sobre a fada brasileira Que chegou no Brasil hoje Meu Deus do céu, Camila já está É... Já está respirando O mesmo ar que respiramos Tá? Aqui em Salvador não Porque tá meio distante daqui Mas assim, eu tô sentindo o cheiro de uma meia brasileira Eu sinto longe o cheiro de couro E ela já chegou chegando Maravilhosa É... No aeroporto Gente, muito bonito No aeroporto, a galera cantando Ravenna É... Eu não sei se vocês viram Eu vou botar um vídeo aí pra vocês assistirem E a própria Camila não deixou barato não, hein? A própria Camila fez um vídeo Dizendo, né? Chamando a gente de gostosa Eu sou uma gostosa, Camila Bicho Ai, eu tô tão feliz Eu tô ficando emocionada Toda vez que eu vejo alguma coisa da Camila Eu fico bem emocionado Porque meu coração começa a acelerar A acelerar Porra, tô falando errado Mas enfim Começa a ficar mais palpitante Porque eu sei que eu vou Poder Tocar na Camila Oi, gostosas Finalmente esta mitade brasileira está em casa Mal posso esperar Para rever a vocês Vocês estão prontos? E assim, gente Eu vi muita gente mandando mensagem Falando Ai, Luísa, eu não vou pro show Tô super triste e tal Eu bem sei como é isso Vocês sabem Quem me acompanha aqui no canal Tem três anos já de canal Quem me acompanha sabe Que vários artistas vêm pro Brasil Fazem show aqui Fazem meet Eu nunca vou E eu sei como isso é difícil Isso é chato E como a gente fica triste Eu bem sei disso Graças a Deus, né Enfim Eu tô tendo essa oportunidade Graças a menina Cabeio A mesma pessoa que me ajudou muito Pra ir pro show de Fifth Harmony O meet de Fifth Harmony É a pessoa que está me ajudando, né Me ajudando só não, né Se não fosse ela, eu não iria Então assim É a grande responsável Me deu meet Me deu show Está pagando aí a viagem também Então assim Graças a Deus Graças a menina Cabeio Eu tô podendo ter essa oportunidade De conhecer, né De ir pro show De um arroba que eu não gosto de citar o nome, gente Então assim Eu sinto E eu sei como é Não ir pros shows Não poder ir pros shows É bem complicado Mas o que eu posso dizer Eu acho que Assim como aconteceu comigo Pode acontecer também Com alguém Com alguma pessoa Lógico que não cai do céu E lógico que não é do nada Que alguém vai te oferecer Um meet, um show Mas Faça o que for possível, sabe Tente fazer o que for possível Eu sei que não é simples assim Mas É Aquela história Eu sofro, gente Até hoje eu sofro com o Miles Cyrus Com o Damon Lovato Com o Selena Gomez Né E todo mundo aí Que já veio pro Brasil Eu não fui Sei bem o que é isso Graças a Deus Eu tô tendo essa oportunidade E pode ter certeza Que eu vou aproveitar O máximo que eu puder E vou poder Tentar representar Cada um de vocês Que não tão lá E que, enfim Não vão poder ir no meet E tal Gente Pra as pessoas Que vão pros shows Pra as pessoas Que estão tendo aí Contato com a Camila Pelo amor de Deus, né Vamos tentar respeitar Vamos tentar Manter, né Aquela educação Básica Pra não assustar A nossa fada E pra também fazer Com que ela volte, né Porque ela ama o Brasil Ela é meio brasileira E tudo mais Mas a gente sabe Que se a gente Né For muito animal Ela vai acabar dizendo Gente Eu vou me distanciar Ó Eu vou me distanciar Isso aí, hein Então vamos tentar Respeitar a Camilinha Não fiquem perguntando Sobre coisa de chipe Sobre coisa de namoro Sabe Vamos curtir, Camila Vamos curtir o show Da Camila Vamos curtir A estadia da Camila aqui Que isso sim é importante Que isso sim é legal E por falar em legal Hoje, hein Madrugada de hoje Sai Women Like Me Das Meninas Do Little Mix E parece que vai vir Com clipe vertical Aí no Spotify E tudo Porque postaram aí Esse videozinho Já estamos sedentos Eu estou sedento Por essa nova era E essa música É explícita Uma primeira música Das meninas Explícita Quer dizer Vai ter palavrão Eu estou sedento Minhas meninas cresceram Gente E esse boneco Do Zen Isso aqui é um boneco Ah Luiz Porque às vezes Eles fazem um boneco Horrível Esse não está maravilhoso Vou falar em maravilhoso O Bolinho Ali Deu entrevista Acho que foi ontem Eu falei de ontem Não sei quando foi Essa entrevista Mas muito fofinha Falou da família Falou da carreira E aí a menina Botou um vídeo Dela Gravando Cantando no quarto E tal E a Ali ficou super emocionada Gente A Ali é um bolinho Gente Se vocês não assistiram Procure aí No Youtube Que tem Ali Intervill Et Et Eu não sei o nome Mas enfim Procure o que vocês acham Porque está bem fofinha Essa entrevista da Ali E eu posso provar Por falar em provar Os meninos do BTS Na capa da Time Você quer poder? Você quer maravilhas? Ícones? Rainhos? Eu chamo o menino do BTS Pra mostrar pra vocês Estão aí na capa Da Times Eu nem vi as coisas Que tinha Porque assim Só de estar na capa Já mostra o poder da pessoa Então assim Meninos do BTS Na capa da Times E enfim Pra gente apreciar hoje E na vida dos dias de hoje Gente Vai ficar Hummm Que delícia Com o nosso bolinho naio Que tá Gente Eu acho que tava Um negócio de golfe Mas é tão bolinho naio Gente É tão fofinho A gente não sabe Se é hoti Ou é baby Não é mesmo? Então assim A gente lambe Porque Como não lambeu Não é mesmo? Como não lambeu naio Aff Luiz Não gostei do lambe Do dia de hoje Esse naio É o mais feio Da One Direction Eu sou imão Da Feio e One Direction Não combina Querida Não existe essa palavra Essa definição Nos meninos da One Direction Todos eles são maravilhosos São lindos E eu posso provar Se por um acaso Você achou Que um deles é feio Eu sinto muito Mas tá voltando espelho Na sua casa Porque você não sabe O conceito de beleza Mas para as pessoas Assim como eu Né Que estão aí Sedentas Para lamber o naio Ouvindo essa linda canção Vamos lamber E vamos orar Mas agora eu quero saber de vocês Gente Quer que vocês acham de tudo isso Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Ontem eu lancei vídeo aí Falando sobre River Day Ou nova temporada Né Se você não assistiu Vai lá assistir Lancei aí um vídeo também Falando da Selena Que foi internada aí Tadinha E o pessoal Tava fazendo até Tag ontem Mas hoje Já tivemos informações Que ela já tá melhor Já tá com a família Então assim É só continuar orando É só continuar Mandando mensagens positivas Para a Selena Que já já Ela vai tá bem melhor E vai sair dessa A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau 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 Tchau